E aí galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença Dessa vez pra trazer uma dica bacana Como montar a melhor AK do jogo? Tenho certeza que você está usando a AK errada Se liga aí, vem comigo Já deixa aquele like se não for inscrito no canal Inscreve-se aí pra ajudar a chegar a 20k aí antes do final do ano, fechou? Bom, vamos lá Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer Vim até esse vendedor aqui, tá? Simples E comprar esses itens aqui, ó Você vai comprar AK-74N, tá? Essa parte Você também vai comprar, quer ver, ó Essa AK aí, ó 74M, tá? Logo vocês vão entender o motivo Tá bom? E também vocês vão comprar o silenciador pra nossa querida AK Pronto Esses três itens aqui, tá? Vou descer aqui, ó Comprou os três itens Ó, já está aqui, ó A AK A outra parte Ó, o silenciador você já joga aqui Dessa AK aqui, pessoal O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão retirar esses quatro itens aqui, ó Dessa AK que você comprou O Paint, tá bom? O RPI P1 Desculpa E também o AK-74Gas aqui, tá? Nessa parte aqui, pessoal Feito isso aqui, ó O que vocês vão ter que fazer? Retirar isso aqui, ó Tá? Retirou isso aqui O que importa aqui É só isso aqui, tá? Então aqui você já pode até vender, ó Tá? E Por último, não menos importante Esse outro item aqui Então dessa AK que você acabou de comprar Você vai retirar esses quatro itens E aí você pode vender, ó Vendemos Beleza? Agora é só você jogar tudo Dentro da AK-74N Tá? Ó Já começamos a montar o monstro, hein? Beleza? Agora vamos Para a nossa querida Artisan E É o seguinte Aqui você vai comprar AK-MN, tá? Você vai comprar Essa AK aqui Você também vai comprar É... Esse item aqui, tá? Esse daqui, infelizmente Só quando ela tá no level 3 Vai tá liberado pra vocês, tá? Beleza? E também Você vai comprar Esse item aqui, pessoal Ó AK-Buff Tá? Esses três itens Comprou esses três itens Pode jogar lá, ó Também Aqui também você vai jogar Nela E aqui o motivo da gente Comprar essa AK aqui, pessoal É só por causa Desse item aqui, tá? Porque ele vai te dar Mais 10% de controle de recuo E também Mais 10% de mobilidade aí Beleza? Então isso aqui é importantíssimo, ó Joguei aqui Você já pode Vender aqui Pessoal, ó Vender Sem problemas Jogou lá Olha o monstro aí Sendo montado Feito isso aqui, pessoal Agora Nós vamos no GAN aqui, ó E aí vocês vão fazer o quê? Vão comprar 6 itens, pessoal, tá? Vamos com calma aqui Pra mim poder lembrar Exatamente Onde está cada um Ó Primeiro é esse aqui Tá, ó Ele vai te dar aí Controle de recuo Mobilidade E o mais importante Ele vai gastar menos estamina Com a arma em punho, tá? Pessoal Quando você estiver aí Mirando Se movimentando Vai gastar menos estamina, tá? Ele vai ter Ele vai ser mais resistente, tá? Com essa empunhadura aqui É... Deixa eu ver onde está o outro aqui Agora vamos com calma aqui Até eu achar aqui, ó Esse daqui é outro, tá? Pra gente poder pôr a lente, tá? Importantíssimo É... Cadê a lente? Vou falar nisso Já vamos na lente aqui, ó Essa é a lente, tá? 6x Beleza? Agora nós vamos pegar o... Cadê o outro item aqui? Deixa eu procurar Ah, exatamente Isso aqui, pessoal Ó, importante demais Tá? Juntamente Com esse estoque aqui, tá? Cadê? É ele mesmo Tá? E está faltando O... Cadê? O M4 M4 Buffer É esse aqui, pessoal Ó Pronto Esses 6 itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó Finaliza a montagem da nossa AK-74N A melhor do jogo, tá? Então vamos jogar aqui, ó Jogou aqui Beleza É... Você vai jogar Por que tem que comprar esse item, pessoal? Porque ele te dá mais 4% de controle de recuo Juntamente com mais 6 controle de recuo Mais 6 de mobilidade Ele não gasta muito estamina Zero aí, ó Tá? Vai juntar os dois E joga na sua AK-74N Certo? Ó Olha só o monstro aí, ó Sendo montado Beleza? Depois disso A lente você pode jogar aqui E aqui você joga na nossa AK-74N Pronto, pessoal O monstro está montado Vou jogar ela aqui E tá aqui, ó Olha com quanto controle de recuo nós deixamos ela 32% Vai gastar menos 12% de estamina aí Ou seja, vai ser mais resistente aí Com ela em punha aí Pra tudo quanto é lado Ele vai te dar aí mais 4% de mobilidade E, ó Menos 12% de tempo pra recarregar Ou seja, você vai recarregar muito rápido Vamos comparar com essa MK-18 Ela tem 43% de controle de recuo Pelo menos foi o máximo que eu consegui deixar Só que olha o restante comparando, pessoal Enquanto a nossa AK Ela vai gastar menos estamina Quando você estiver mirando Se movimentando Inclusive com mais mobilidade E menos tempo pra recarregar Olha agora a MK aqui, ó Ela vai gastar 16% a mais de força Ela vai ter menos 16% De mobilidade E ela vai gastar mais tempo Mais 9% pra recarregar Ou seja, é um absurdo de lentidão Essa aqui te dá tudo Da forma que foi montada aqui Fazendo essa comparação aqui Essa AK, ela engola essa MK-18 Tá, pessoal? Testa aí Deixe nos comentários Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Et E até a próxima